E aí Começa agora mais um programa Gui Boa Aventura. Boa tarde Gui. Olá, boa tarde para vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Aventura. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de alegria, hoje é dia de música. Hoje tem Paulo, Viola e Rogério aqui no nosso programa, conforme nós anunciamos ontem. Muita música, muita música boa, música de qualidade. Você vai curtir bastante hoje. Vamos falar do tempo. Coloca aí a minha bela e querida Patos de Minas na tela da NTV. Quero ver Patos de Minas aí. Vamos lá colocar Patos de Minas para a gente falar do tempo. A previsão de chuva hoje é no final da tarde, à noite pode chover. A temperatura neste momento é de 25 graus, a máxima de 34. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 67%. Você está vendo aí que o céu não tem nenhuma nuvem, céu claro, sol brilhando e o sol está quente. Você sai lá no sol, o sol fica bastante quente, né? Está aí, mas o presidente Olegário a máxima de 34, o Lago Formosa também 34 graus de máxima. Pode vir aqui. Telefone na tela 3821-4488. Nesse telefone você liga, participa e quem participar do programa vai concorrer a brindes no final do programa. Hoje nós vamos sortear no final do programa dois ingressos para a festa de volta aos anos 80, que vai acontecer amanhã na BB e CDs da atração de hoje, né? Tem DVD também? Tem? Tem DVD. CD. Tem CD e DVD, certo? Isso é dois de cada um. O povo que não quer saber, o negócio é fartura aqui, né? Isso é dois de cada um para nós sortear aqui hoje. Dois CDs e dois DVDs do Paulo Viola e do Rogério. Você pode participar também através do WhatsApp 999474515. Tem também para você participar do programa o meu Facebook, o meu e-mail, estão aí inteiramente à sua disposição para você participar. Combinado? Então estou aguardando a sua participação. Hoje nós teremos a participação aqui do nosso programa do nosso diretor-presidente e a presidente também do PMDB, o Oscar Faria, e também do comandante da terceira companhia, o capitão Arthur. Eles vêm aqui anunciar, naturalmente, a criação da quarta companhia independente de bombeiros. Era um sonho de muitos anos trazer isso para Patos de Minas. Era um sonho antigo transformar isso aqui numa companhia independente, que é o primeiro passo para a elevação a um batalhão. E isso vai trazer mais recursos, vai trazer melhorias para esse atendimento, que é tão importante para as cidades, para Patos, para as cidades que vão pertencer ao comando desta quarta região independente de bombeiros, e que vai trazer mais recursos, isso terá mais estrutura, isso é desenvolvimento, isso é o aumento dessa plataforma de desenvolvimento aqui para a nossa região. Então hoje nós teremos aqui para falar disso o presidente do PMDB, o nosso diretor-presidente Oscar Faria, e o comandante da terceira companhia, que hoje é o capitão Arthur, tá? E hoje tem Paulo Viola e Rogério aqui no nosso programa. Paulo, beleza? Prazer em te receber aqui, ué. Tudo bem. É, parece que você está meio sem graça hoje, não? O que foi? O que aconteceu? Eu com vontade de cantar. É? Então você vai cantar. Rogério, tudo bem? Beleza, hein? Tudo bem. O chapéu aí já estava comentando, está mais feio que você, né? O chapéu aqui está mais é sujo mesmo, o trem que não dá pra ver lá na televisão, mas... Não dá pra ver? Dá. Essas câmeras hoje eu vou te contar uma coisa, rapaz. Isso não tem... Mostra tudo. O chapéu invisível. Mas e aí, está tudo bem com a dupla? Cantando muito? Me conta aí, me fala da programação aí. Então, esse mês de dezembro a gente está todo fechado a agenda, graças a Deus, né? A gente tem trabalhado nesse norte de Minas aí, Paracatula. Mas nós vamos estar em Paracatula, Paracatula, Paracatula... Olha, fim de semana que vocês não estiverem indo pra ir pra qualquer lugar aí, me leva, viu? Eu vou junto. Não, na hora. Vou pra carregar as malas, vou junto pra ver se vocês cantarem. Não, você vai pra cantar com nós. É. Eu não sei que não, dona. Eu quero ser com dona, vou. É. Vamos lá, vamos abrir o nosso programa de hoje. O que é que nós vamos... Vamos cantar o quê aí, Fabrinha? Vamos cantar o quarto de hotel? Não sei, vamos. Vamos, né? Vamos, então, vamos lá. Quarto de hotel, Paulo, Viola e Rogério. Pode chegar a ripa aí, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, eitou uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada, e meu sono que não vem, será que me contém, sair assim cortando estrada, conversando com a solidão, Para encontrar um certo alguém, será que me convém, ou tudo acaba e também nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos rodarão firmes no volante, e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serbente, é um doce veneno que me satisfaz. Conversando com a solidão, conversando com a solidão, para encontrar um certo alguém. Querem,ỏ, gostariałam... Será que me convém, será que me convém, ou tudo acaba e também nada? Será que me convém, ou tudo acabo e тогда em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudarão firmes no volante e o carro acelerei Eu quis fugir do destino, fugir da realidade E sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás É que esse meu desatino é uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente é um doce veneno que me satisfaz Oh desatino Bonito, bonito, essa música chama Desatino Desatino Você fala quarto, quarto e quê? Quarto e hotel Mas isso é só pra causar aquela impressão boa, né? Mas é porque você errou mesmo O casal ainda não... Dormindo no hotel, aquele trem, né? Eu não convido que ele errou, ele vai estar com velho Fala que ele errou Não, você errou mesmo Fala pra ele, você errou Mas faz parte, isso é interação com o público, né? Errar Errar a interação Você dá uma vaciladinha Vai que cola Vai que cola Mas não colou não, viu? Colou, colou Deixa eu falar pra você do som que tá chegando aí na sua casa A música tá chegando aí no som do TerraSom Som, luz e DJ Qualidade e profissionalismo em seu evento Fica na rua UBAR 327, Vila Garcia Os telefones estão aí na tela da sua televisão Mas pode ligar nesse aí 999-69-92-60 Já tá muita coisa fechada já pro final do ano Já, Pedro? Ainda tem espaço? É, então ainda tem espaço ainda Se você que quer fazer aí a sua empresa O som na sua empresa e tal Pode falar com o Pedro O som garantido pra você, tá? Um trabalho garantido Que nós estamos mostrando sempre aqui pra você Beleza? Pouco depois de um mês Um jovem Chamado Romário Pereira da Silva de 21 anos Voltou pra delegacia De polícia Através das mãos da Polícia Civil Ele foi preso ontem Após invadir uma casa no bairro Nossa Senhora das Graças E levaram uma bolsa de 150 Com 150 reais dentro, né? O acusado foi flagrado pela vítima Quando saía da residência Põe na tela A moradora do bairro Nossa Senhora das Graças Chegava em casa E deu de cara com o ladrão Saindo de sua residência É, já saindo E aí eu perguntei pra ele O que é que ele tá precisando Se eu podia ajudar E ele perguntou Se ali havia uma casa pra ser alugada, né? E eu falei, não Não sei não Mas se você quiser Assim, vamos conversar Porque às vezes tem casa perto, né? E que às vezes eu até posso te falar Onde que é e tal E ele disse E ele já começou a me empurrar Ele começou a me empurrar E eu sempre colocando a mão assim, sabe? Ele empurrando, empurrando E aí eu pensei Esse é ladrão Aí eu chamei meu tio, sabe? Chamei meu tio Porque pra mim é ajudar, entendeu? E aí no caso Ele pegou e saiu correndo Entrou num carro branco Um Fiat, um branco E saiu Os investigadores da Polícia Civil Receberam informações do assalto E chegaram até Romário Pereira da Silva De 21 anos Os investigadores já estavam a campo Levantando outros, né? Outros crimes Passaram por lá Angariaram todas as informações E diante de uma informação privilegiada Que seria o veículo utilizado por ele no crime Que seria um Fiat Uno de cor branca Os investigadores chegaram A pessoa do Romarinho Diante de todas as evidências Romário, conhecido como Romarinho Acabou confessando o crime O mesmo foi localizado em sua moradia Lá no condomínio E com ele foi encontrada a quantia de 150 reais Que foi roubada da vítima E além do mais Em conversa com os investigadores Ele confessou o crime Inclusive indicou onde estaria a carteira de cor preta Da vítima Que ele havia dispensado no próprio quintal Mesmo atrás de umas telhas Que estavam lá no quintal da casa A dona de casa ficou aliviada Em reaver os objetos roubados Mas ainda tem medo das ameaças sofridas Fica sempre assim Com medo, né? Do que possa acontecer depois Que ele sair da prisão A gente não sabe Romarinho foi apontado pela Polícia Civil Como um dos autores do assalto à residência No bairro Nossa Senhora das Graças Onde os moradores foram rendidos E 280 mil reais que estavam no cofre Foram roubados Ele tem diversas passagens Por este mesmo crime Isso, a gente vem monitorando Esse pessoal dado a prática Desse tipo de crime Mas o que acontece é Que em decorrência da legislação Muitas vezes eles são beneficiados E colocados na rua Ele está sendo autuado Pelo crime de roubo Na modalidade imprópria Tendo em vista que ele já havia Subtraído o dinheiro Mas pelo fato da vítima Ter surpreendido mesmo Ele chegou a empurrar ela E ameaçá-la Então em decorrência disso Ele está sendo autuado Um crime de roubo E vai ser encaminhado Para o presídio Sebastião Satira Romário Pereira foi encaminhado Lá para o Tião Satira Agora o seguinte Vai ficar pouco tempo Porque roubo Mas roubo Dá mais uma cadeinha Do que furto Quando é furto Ele fala Não, o senhor furtou Solta o menino Põe na rua É assim que fala A lei manda Colocar na rua Paga uma fiançazinha Aí nós troca Ao invés dele Ele paga um negocinho Aí para o Estado Dá uma gorjetinha Para o Estado E essa lei Lei 12.403 De 5 de maio de 2011 Essa lei Eu sou implicado com essa lei Porque ela coloca bandido Como esse aí na rua Coloca sempre Aí você te rouba Essa senhora aí Deu sorte Porque ela recuperou 150 reais dela Na maioria das vezes Não recupera Não recupera E o sujeito também Vai para a rua Não paga por nada Deus nos acuda esse negócio Pelo menos 4 pessoas Foram presas ontem Em São Gotardo Suspeitas de tráfico de drogas Segundo a PM Todos já possuem passagens Por tráfico de entorpecentes Põe na tela Vamos ver Os militares do destacamento De São Gotardo Receberam denúncia De que na casa Que fica no bairro São Vicente Estaria acontecendo Tráfico de drogas Ao abordar o local A polícia militar Encontrou em cima De uma mesa da cozinha A droga 24 pedras de crack Embaladas E prontas Para comercialização 40 reais em dinheiro 4 celulares Uma bucha de maconha Relógio E uma faca Foram apreendidos A casa Era alugada por Iago Augusto Rodrigues De 20 anos Outras 3 pessoas Também foram presas E conduzidas A delegacia Em Patos de Minas Dion Pablo Santos Queiroz De 19 anos Marcondes Soares Dos Santos De 20 anos E Cleia Cristina Soares De 23 anos Com cara de poucos amigos Eles fizeram ameaças Até a nossa equipe De reportagem Todos os quatro De acordo com a polícia Já possuem passagens Por tráfico de drogas E outros delitos Iago Augusto Dion Pablo Santos Marcondes Soares E Cleia Cristina Foram encaminhados Para a penitenciária De Carmo Do Paranaíba Penitenciária Ela chama Nossa Senhora do Carmo Por incrível que pareça Agora O detalhe é o seguinte Você viu O medo que eles estavam lá? Você viu A falta de respeito Com a sociedade A falta De respeito Com a Com a Com a Com a sociedade Sabe Com as pessoas Ameaçou a nossa equipe Vai ameaçar a sua avó Rapaz Sabe Eu acho que tem gente Que acha que a gente está aqui Por brincadeira E que tem medo Desse tipo de coisa Aqui não tem ninguém Que tem medo não Sabe Não precisa de bater o pé E nem balançar moita Aqui não Porque aqui não adianta Sabe Não precisa de balançar moita Bater o pé Porque isso não vai funcionar Com a gente aqui Agora É um absurdo O negócio desse né Isso aí São uma turma De vagabundo Uma turma De bandido Sabe Que E aí não vai acontecer nada Sabe Não vai acontecer nada Correr atrás De caçar presidente Não sei mais o que E de Furtar desse Ou furtar daquele E desviar dinheiro daqui Desviar daquele E tem muita gente Eu queria ver gente Para fazer lei Para defender a sociedade O cidadão de bem Sabe É isso É que está precisando No Brasil Tudo isso que está acontecendo Nós não precisamos Nada disso Nada Absolutamente nada O que está acontecendo É uma briga de interesse Sabe Que Infelizmente É É isso mesmo Agora As coisas Eu queria ver O congresso brasileiro Brigar para defender a sociedade Para colocar a sociedade Em primeiro lugar Primeiro lugar Quem paga imposto Quem paga salário Sabe Quem precisa ser defendido Quem vive Pelo bem Mas isso não acontece Infelizmente Não acontece Quero falar para você Da IES Locadora A IES Locadora é uma locadora De Patos e Minas Há sete anos no mercado E oferece para você Uma frota variada De veículos Desde o básico 1.0 Até uma caminhonete 2.4 A IES tem vários tipos de tarifas Para melhor de atender Possui também tarifas diferenciadas Para quem vai ficar na cidade Ou para quem vai viajar A IES trabalha com locações de carros Diárias, semanal, mensal Trabalha também com a terceirização de frota Você deve conversar lá com o Daniel viu Você que tem a sua empresa Tem 2, 3, 4, 5, 10 carros Você pode locar isso aí Fazer uma terceirização dessa frota Você vai ter muito mais lucro Do que você imagina Agora, tem uma promoção também Você pega o carro Você que vai viajar Vai viajar nesse fim de semana Você pega Vai lá aloca o seu carro Você pega ele hoje Sexta-feira Após as 4 da tarde Devolve só na segunda Até as 9 da manhã E paga apenas 2 diárias Com a locação de carros na IES Você tem benefícios Como não pagamento de impostos Taxas, seguros E muito mais Corra para a IES E faça logo a locação do seu veículo O endereço é Dona Luísa 1185, esquina com a avenida Piauí Os telefones estão aí na tela Você fala lá com a Poliana Ou com a Laura Você vai ser muito bem atendido Combinado? Um suspeito de ter efetuado tiros Em frente à casa da sua ex-companheira Foi preso ontem à noite em Patos de Minas O homem já é velho Conhecido da polícia Põe na tela Paulo Henrique de Oliveira Ele é suspeito de ter feito os disparos de arma de fogo em via pública Segundo informações Era por volta das 10 horas da noite Quando ele foi até a casa da ex-namorada No bairro Coração Eucarístico Tentando reatar o namoro Houve então um desentendimento entre eles Percebendo que Paulo estava armado A mulher entrou em casa E de acordo com testemunhas O rapaz fez dois disparos de arma de fogo para o alto Para intimidar a ex Paulo Henrique de Oliveira De 29 anos O motorista de 81 anos ferido na MGC 354 Hoje pela manhã O acidente foi registrado No quilômetro 143 Cerca de 8 km ali de Presidente Olegário Põe aqui ó Na tela O motorista Altair Fernandes Caixeta De 81 anos Disse aos militares que seguia em seu veículo Fiat Strada Com placas de patos de Minas Sentido Presidente Olegário Quando foi surpreendido por uma carreta Que tentava ultrapassar o seu carro Altair foi fechado pela carreta Em seguida perdeu o controle direcional Saiu da pista e capotou O condutor da carreta fugiu E não foi identificado Motoristas que passavam pelo local Prestaram os primeiros socorros à vítima Que se queixava de dores nas costas E estava consciente Unidades do SAMU e Corpo de Bombeiros Foram acionadas Uma ambulância de Presidente Olegário Também compareceu ao local O idoso foi resgatado E encaminhado ao hospital regional Aqui em patos de Minas Uma viatura da Polícia Militar De Presidente Olegário Esteve no local E controlou o trânsito Até a chegada da Polícia Rodoviária Muito bem O rapaz está internado Está sendo atendido no hospital regional Aqui em patos de Minas Estamos aguardando uma notícia Sobre o estado de saúde dele Parece que ele se chama Altair Tem 81 anos E está internado no hospital regional Aqui eu quero falar para você Do baratão da construção É onde você compra de tudo Para a sua construção Da base ao acabamento Lá no maior showroom De material de construção Da cidade e região Você encontra de tudo Para a sua construção Pelo menor preço Com a melhor forma de pagamento E a entrega mais eficiente Da cidade E no baratão Ainda tem grandes promoções Nesta semana Está acabando a semana E você pode ainda economizar Eu já fui lá e já fiz o meu negócio Vá para o baratão Porque lá tem desconto Descontos de cair o queixo Produtos de ponta de estoque Na loja da Rua Ouro Preto Com 70% de desconto Viu? Vou repetir para você 70% de desconto E atenção A promoção é válida somente Até amanhã Sábado Ou enquanto durar o estoque Se acabar hoje Acaba hoje Viu? Não perca essa chance Para você economizar E tem mais Essa promoção Que está aí na tela A Rede Geminas Com o baratão da construção A promoção Aqui você é 10 A cada 50 reais de compras Você vai ganhar Este cupom aqui Que está na minha mão Ganhando este cupom Você vai receber Este cupom Vai preencher Este cupom Vai colocar na urna E pronto Você já estará concorrendo A uma S10 Cabine Dupla 2015 O sorteio acontece em janeiro Nas ruas margens do baratão A Genoa do Marcial Número 3 no centro E Ouro Preto 645 Bairro Santo Antônio Os telefones de contato Estão aí na tela Na sua televisão Baratão da construção Três acusados de homicídio Acusados de homicídio E tentativa de homicídio Foram a julgamento ontem Os crimes aconteceram Há 3 anos Uma mulher de 39 anos Morreu Depois de servir De escudo humano Em uma troca de tiros Entre gangues rivais Quer ver a história? Frederico traz aqui Põe na tela A missão do Tribunal do Júri Desta vez É tripla Três jovens Do banco dos réus Acusados de matar Uma mulher de 39 anos E de tentar matar Quatro homens Foi um crime bárbaro Ocorrido em 2012 Tanto quanto Vários outros Que ocorreram Naquele ano E nos anos seguintes Envolvendo duas quadrilhas Duas gangues Duas facções rivais E hoje É mais um processo Em que uma inocente No auge Dos seus 39 anos Veio a falecer Por bala perdida O crime aconteceu No final da manhã Do dia 25 de julho De 2012 Segundo a denúncia Quatro homens Em duas motocicletas Foram até o bairro São José Operário Para matar integrantes Do grupo rival Foram três tiroteios Em locais diferentes Na rua Rio Grande do Sul Um dos alvos Dos criminosos Se escondeu atrás De uma mulher Que voltava das compras Era a dona de casa Marilene Vieira Martins Que serviu de escudo humano E acabou sendo assassinada Com dois tiros Pelo jeito Eles já partiram Para um acerto de contas Provavelmente envolvendo A questão do comércio Tráfico de drogas E acabou vitimando Uma senhora Uma inocente Numa troca de tiros Aqui nessa região Douglas Lopes Pereira William Fernando de Sena Santos O Tizil E o Wesley Roberto da Silva Conhecido como Negão Foram apontados Como autores do crime E denunciados Pelo Ministério Público Há elemento nos autos Que nos autoriza Concluir que eles Participaram do crime Na verdade São quatro crimes Por isso a pena Acaba aumentando Porque além de matar Uma vítima Eles dispararam Contra outros três Desafetos dele Cada um desses Disparos É um homicídio Dos quatro acusados Do crime Carlos Antônio Alves Fernandes O Tatá Já foi julgado E condenado A 26 anos De prisão Douglas, William e Wesley Negam a participação No crime Eles negam Qualquer participação Nesses fatos E inclusive Eles falam Que tinha Que estavam Em outros lugares No momento do crime Foi por volta De onze horas Da tarde Acontece Que assim Nesses casos Em que uma pessoa Inocente Foi atingida Por causa de uma De uma briga Em tese Porque como não Como eles falam Que não foram eles Eles não Não apontam Nenhum autor Mas em tese Seria por causa De uma briga De alguma discussão Entre eles Alguma rixa Entre os bairros E uma pessoa Inocente Foi atingida E infelizmente faleceu Antes do início Do julgamento Outro jovem Se apresentou Como autor Das tentativas de homicídio Há outra pessoa No processo também Que assume A autoria Dos disparos E hoje Apareceu outra pessoa Até não tinha aparecido Antes no processo Mas depois Em plenário hoje Dizendo Ser ela a autora Dos disparos E contando toda Toda a dinâmica Dos fatos Então claro Facilita Corrobora a versão Dos acusados No sentido de que eles Nada tiveram com isso O Ministério Público Não tem dúvidas Da participação De Douglas William E Wesley Nos crimes E pediu a condenação Dos réus Por homicídio E pelas quatro tentativas De homicídio Esse é o pedido Do Ministério Público Vamos aguardar o julgamento A absolvição É sempre possível Claro a gente trabalha Com essa possibilidade Tem que A versão dos acusados Obviamente tem que ser Levada em conta Ainda mais Pela falta de elementos Conclusivos Dentro do processo No sentido da autoria deles Mas quando há uma grande Comoção Como esse caso A absolvição É claro Fica mais Fica mais difícil Por causa dessa Dessa ânsia De apontar Apontar um responsável Pela Pela Pelo desfecho né William Douglas E Wesley Foram condenados A 19 anos Dois meses E doze dias De prisão Eles podem recorrer ainda Todo mundo que é condenado Em primeira instância Pode recorrer A primeira instância Nunca é o final né Douglas Que responde O processo Em liberdade Poderá recorrer também Em liberdade Agora No ano passado Um envolvido Com esse crime aí Foi julgado Com esse julgamento aí Termina o julgamento Das pessoas envolvidas Nesse crime O que foi julgado No ano passado O senhor Antônio Foi condenado A 26 anos Então saiu de bom tamanho Para esses aí Que foram julgados ontem Com esse julgamento De ontem Encerra o julgamento Desse crime aí Em primeira instância É claro Pode ter apelação Pode ter o recurso Eles podem ir Para os tribunais E aí Só Deus sabe O quanto demora né Quero falar para você No hospital atual No hospital atual Que teve a sua origem Há 16 anos Aqui em Patos de Minas Quando era clínica atual Em 2011 Passou por ampliações E adequações Em sua estrutura física Para transformar-se Em um hospital Para cirurgias E atendimentos eletivos Aqueles que são Previamente agendados Que atenda Todas as exigências Médicas e sanitárias Além de oferecer Aos seus pacientes Resultado Ter compromisso Com o resultado Dos seus tratamentos Né Do seu tratamento Lá da sua cirurgia Do seu Do que você for fazer Lá no hospital Todo mundo é comprometido Com o resultado Além disso Você tem um ótimo atendimento E conforto né O seu corpo clínico De larga experiência Vem se ampliando Não só na quantidade De médicos Mas também Em suas especialidades Além de consultas Eles realizam Um grande número De exames E cirurgias Hoje são 20 médicos 15 especialidades Anestesiologia Angiologia Cirurgia geral Cirurgia oftalmológica Dermatologia Endocrinologia Ginecologia E obstetrícia Nutrição Ortopedia Otorrinolaringologia Pediatria Psicologia Tratamento de varizes Desiurologia E atende você Por intermédio De praticamente Quase todos os convênios Atende aqui O IPSENG O FAZERV O convênio da Polícia Militar O hospital atual Fica na avenida Paranaíba 695 O telefone lá é 3826 1700 3826 1700 Ok? Ok? Oi O Douglas O Douglas O Douglas Que foi liberado Foi condenado ontem Mas que está solto A informação É que ele está Respondendo Foi preso Naquela operação Impacto Digital E que trata Realmente disso Trata realmente disso A operação Impacto Digital Trata da Briga entre gangues Usando inclusive As redes sociais Para marcar Briga Para insultar Igual o vídeo Que nós mostramos Ontem Ontem No nosso programa Vamos lá Paulo Viola E o Roger Agora eu vou falar O nome da música Certo? Ele está errando direto Não Faz uma colinha Você acredita que eu não sei O nome dessa música Que você pode cantar agora Faz uma colinha Deixa ali no chão É a que eu pedi não É a que eu pedi Então é o seguinte Essa música Ela É Foi gravada nos Meados Dos anos 80 É Está no primeiro disco Do Rio Negro e Solimões Chama Meu Último Amor E a composição É do Rio Negro E Domiciano O que mais você quer saber da música? Você sabe tudo esse cara É? O homem é fraco O louco Canta ela Porque ela Você sabe Você sabe muito mais do que eu Você sabe cantar ela bonito E é o que interessa Porque ô moda bonita Ó Essa música eu faço um trieto com vocês Pode ser ou não? Pode Pode Vamos oferecer o nosso amigo Doutor Regis Doutor Regis né? Lá da Médica Imagem Mandar um abraço para minhas amigas Meus amigos lá Quem são os seus amigos Suas amigas lá na Médica Imagem Doutor Regis A esposa dele Doutora Ana Doutora Ana Que também trabalha lá na Médica Imagem São dois empresários fantásticos Além de serem dois profissionais da área de saúde espetaculares São dois empresários fantásticos Canta também Canta também Eu chamei ele para vir aqui cantar aqui Ele falou né Porque hoje eu estou com muito trabalho Não sei o que tem e tal Na próxima vez É Na próxima vez ele vem aqui Vai que cola Vai que cola Então tá bom Vamos Essa música chama Meu Último Amor E essa é o seguinte Eu vou fazer um trieto com eles aqui Eles cantam e eu choro Vou ler para o meu canto Vamos lá então Paulo Viola e Rogério Vamos lá Esse é apaixonado hein seu Pedro Eu só queria entender Por que razão Por que razão me abandonou Foi cruel e sem piedade Nessa mágoa me deixou Não passei mesmo de um bobo Como é triste a minha dor Não quero amar mais ninguém Você foi pra mim meu bem O meu último amor Não quero amar mais ninguém Você foi pra mim meu bem O meu último amor É muito louco Eu vou era pra mim Eu vou voltar Eu vou Mango Tudo que eu te ofereci, você não valorizou Foi cruel e sem piedade, nessa mágoa me deixou Não passei mesmo de um bobo, como é triste a minha dor Não quero amar mais ninguém, você foi pra mim, meu bem O meu último amor Não quero amar mais ninguém, você foi pra mim, meu bem O meu último amor Eu vou falar um negócio pra você, cara. Rogério, cantar, você canta demais da conta, mas vai ter que tomar um fosfosol. Não, pra lembrar as músicas, você esquece o nome da música e erra a música, esquece um pedaço da música Eu não lembro é do meu nome, ele não lembra das músicas Não é, pois é, não pode fazer um negócio Como é que chama o remédio aí? É fosfosol É fosfosol É, bomba memória Não tem jeito, rapaz Essa música tem dois versinhos pequenininhos, ele esqueceu um Não pode um negócio desse A gente prepara um trem Chega aqui o Gui, mas o Paulinho muda o negócio Não, mas eu vou te falar uma coisa Independente de qualquer coisa, você canta bonito e vai dar conta Isso aí é o que basta Fica tranquilo aí, prepara outra aí, daquelas que você lembra Pra gente falar, porque agora eu quero falar pra você De um novo restaurante que tem em Patos de Minas Gente, olha, pra você que trabalha no centro Pra você que almoça fora de casa Tem que conhecer o Big Pato Express O Big Pato Express fica ali na Praça Desembargador Frederico No comecinho da Praça Desembargador Frederico Saindo ali da Major Gote, entrando na praça da antiga rodoviária A Praça Desembargador, olha que ambiente agradável Você tem aí um ambiente sadio, agradável, limpinho Que vai te servir de uma maneira muito rápida Você chega lá no restaurante em menos de 10 minutos Se você quiser, está com muita pressa 15 minutos, você já almoçou, já saiu e já resolveu o seu problema Mas é claro que num ambiente desse você vai almoçar tranquilamente Mas é comida rápida, é o famoso prato feito O prato feito, o prato e eu tenho o cardápio do dia Com dois pratos à sua disposição Por apenas 12 reais Então de qualquer lugar do centro da cidade Você chega lá no Big Pato Express Vai almoçar por apenas 12 reais Agora vamos aí pro cardápio Vamos ver o cardápio Esse é o cardápio de hoje Esse é o cardápio de hoje Sexta-feira Hoje tem muqueca de peixe Acompanha arroz e pirão Você quer melhor um prato com muqueca de peixe Arroz, pirão Por apenas 12 reais Quer mais? Então venha de cá Tem bife Acompanha arroz, feijão de caldo, farofa de ovo Vai ser bom a farofinha de ovo, hein? Farofa de ovo e batata palito Você quer melhor um almoço? Um bife com arroz, feijão Agora é um bife Não é um bife, é um bife, tá? É um negócio caprichado Feito com muito carinho Feito com muito critério Acompanhando aí arroz, feijão de caldo Farofa de ovo e batata palito Esse é o prato de hoje O prato dessa sexta-feira Tô convidando você pra ir lá almoçar Lá no Big Pato Express Ali na Praça da Antiga Rodoviária Bem no comecinho da Praça da Antiga Rodoviária Na Praça Desembargador Frederico Você vai ter um super almoço Por apenas 12 reais Vá pra lá, vai pra lá Eu tô indicando pra você Porque eu já fui lá, já experimentei E realmente é espetacular Precisava disso em Patos de Minas Pra servir o pessoal ali É um tipo diferente de restaurante Que serve você com muita rapidez Com muita qualidade também Beleza? Então tá bom Big Pato, não esqueça Olha, eu vou tomar uma aguinha Mas é rapidinho Eu volto já já Natal Marte Minas Uma seleção de produtos Para você fazer a festa Com amigos e familiares Confira Refrigerante 4 e 2 litros 2,98 Arroz Vasconzelo 5,11,99 Coxa com sobrecoxa Franchica 1,4,98 Picanha bovina fatiada 1,18,98 Leite longa Vida bolalate 1,79 Sexta de Natal Lira 3,9,90 A sexta com melhor peso E mais barata do mercado Marte Minas Mais emoção Mais descontos Muito mais Natal Máquina para ali Para a gente fazer um WhatsApp aqui Vamos lá Aqui comigo Aqui ó Vamos falar com o povo O povo falando comigo aqui Na tela da NTV Vamos mostrar o nosso WhatsApp Vem aqui ó A Bela Triste, viu? Fui na UPA Meu filho tá passando mal E cadê o médico? Se pudesse responder, viu Bela? Ou vontade que eu tinha De poder responder aqui Porque ver o povo passando Esse tipo de coisa É brincadeira Não dá, viu? Alisson Gui Hoje andando pela Majorgote Pude observar Cachorros de rua Correndo atrás de carro E motos Causando um perigo Para quem transita Nas vias É outro problema Que não se consegue Uma solução Aqui em Pátios de Minas E olha O que tem de instrumento Para isso O que tem de instituição Que pode participar disso Viu, Alisson? E pode resolver esse problema É uma barbaridade Mas Quem tem que tomar a frente Parece que não Edgar Boa tarde, Gui Gostaria de saber Quando é que vamos ter Patrulha do Sossego Esse som automotivo Está demais É outra coisa Que infelizmente Eu não posso te responder É uma outra coisa Que não tem Não tem jeito Vamos esperar Fica para agosto Agosto de Deus Fernanda Convide todos Para o bingo Beneficente do Miguel Garoto com câncer Dia 6 Dia 6 é que dia, hein? No próximo domingo Às 10 horas da manhã Na quadra do Abner Afonso Próximo ali A igreja de Santa Rita Então vocês todos Estão convidados Pessoal aí Do Abner Afonso E dos bairros vizinhos Para participar aí Para ajudar esse garoto Um bingo Beneficente Para ajudar aí O garoto Miguel Que está com câncer Que precisa de recursos Precisa da sua ajuda Então Você aí Que está aí No domingo de manhã Vai lá participar Domingo Elizabeth Boa tarde Gui Boa tarde Elizabeth Gostaria de parabenizar Meu filho Jander Carlos Pelo seu aniversário Hoje Que Deus continue Iluminando sua vida Elizabeth e família Parabéns então Aí ó Filho Jander Carlos Da dona Elizabeth Rose Prates Infestação de Aedes Aqui perto do ecoponto Perto do ecoponto Só tem lixo aí Está infestado mesmo E esse mosquito Ainda vai dar trabalho Ainda para o Brasil Escreve o que eu estou Falando aqui para você Esse mosquito Vai dar trabalho Para o Brasil E não se combate Mosquito Sem a participação De todo mundo Tem que ser Não adianta querer jogar No colo do estado Do município Da nação O combate Ao Aedes aegypti Tem que ter A participação Efetiva E o trabalho A ação De 99,99% É da população Para combater Aí o Aedes aegypti E ela diz o seguinte Eles levam pneus Bons De 15 em 15 dias Mas a montanha De pneus Que a recicladora Não aceita Ninguém dá fim Estou aqui Há mais de um ano Infelizmente Estão aqui Há mais de um ano Os pneus Não é uma brincadeira E essa é uma brincadeira De mau gosto Que o município Faz com a população Brincadeira de mau gosto Porque Sabe Não resolve esse tipo Não tira o lixo Da cidade Vai fazer mais o que E olha que a cidade Tem esses lixões Aí espalhados Aí Em cada saída Da cidade Tem um lixão Ali no bairro Santa Luzia Tem outro lixão É lixo esparramado Aí na saída Ali da Da Saída Para Baixadinha Ali Aquilo ali é brincadeira Logo depois da ponte Ali Aquilo é brincadeira O que o povo faz Agora O município Nem fiscaliza E nem dá jeito Nessa situação E nós estamos vivendo Em meio a um lixão A céu aberto Porque está rodeando a cidade E alguns pontos Dentro da cidade também Aí fala que está esperando O Ministério Público Resolver Né O Ministério Público Não resolve incompetência Então a gente tem que botar isso na cabeça Eles resolvem outra coisa Incompetência Não é desse Com o Ministério Público Que resolve E eu creio Que nós não vamos ficar Naquela briga Que nós ficamos Na briga ali Do lixão Da Padre Almir De novo Mas está se estendendo Os lixões Estão esparramados Aí E vai fazer o que Larissa Precisei descartar Entulhos Como geladeira E materiais de construção E os órgãos públicos Disseram Que não tinha lugar Vai levar para onde Então E ela disse o que Disseram que o lixão Era somente Para materiais de construção Afinal Onde descartar o lixo Aqui em Patos Como fogão Geladeira Ô Larissa Se a Prefeitura Não sabe Nem eu Infelizmente Tem que ter um lugar Destinado Para isso Para receber Isso aí Mas Infelizmente Não tem jeito Vamos falar de coisa boa Quero falar para você Para deixar o final de semana Ainda mais gostoso Vamos falar da Suinco E dos produtos Cozinha Premiada A cooperativa Que já soma Mais de 10 anos De sucesso Conta com uma fábrica Com tecnologia Equiparável As mais modernas Do mundo Sempre com foco No respeito Aos consumidores Aos colaboradores E ao meio ambiente Senhora minha amiga E dona de casa Deve conhecer Claro que a senhora Conhece Toda a linha Cozinha Premiada Que conta com Uma variedade De produtos Como cortes Temperados Linguiças Bacon Presunto Apresuntado Entre outros produtos Que a senhora pode levar Na sua cesta de compras Feitos com suínos Aqui da nossa terra Uma matéria-prima Nobre Com qualidade comprovada E reconhecida Então Não deixe de incluí-los Na sua lista de compras Combinado Minha querida amiga Dona de casa Já você aí Que tem o seu supermercado Armazém Mercearia Açougue Tenha os produtos Da cozinha Premiada aí Porque a dona de casa Tá vendo aqui No nosso programa E vai pedir aí No seu comércio E se você não tiver Ela vai comprar No vizinho A Suínco Conta agora Com um sistema De entregas Inovador Que permite Que o produto Chegue bem rápido No seu estabelecimento No seu ponto de vendas Tenha certeza Que os seus clientes Vão aprovar Agora Tem abraço Hoje para mandar Hoje nós gostaríamos De mandar um abraço Para a choperia Chibis Para o Carlos Do Varejão Bela Vista Para o Valdemiro Do supermercado Lima Na rua Ponto Chique Onde amanhã Acontecerá uma degustação De produtos Cozinha Premiada Para o Rodrigo E o O Anderson Do supermercado Santo Antônio Para o Rodrigo E para o Grilo Do G supermercado E para o Rafael E para a Tatiana E para o Marcelo Lá da Saborosa Alimentos Onde também Acontecerá Uma degustação Dos produtos Da linha Cozinha Premiada Isso Hoje Porque a Saborosa Inaugurou ontem Também Hoje e amanhã Nesses pontos De venda Você pode encontrar Toda a linha Cozinha Premiada Deixe as suas receitas Ainda mais gostosas Cozinha Premiada O sabor Que vem De Minas Eu vou falar O que eu estou achando Que estão virando É alvo O pessoal Chega mais Para ali Um pouquinho Porque Aqui Vem aqui Vamos falar Após longos Anos de luta O governador Fernando Pimentel Através de uma gestão Feita pelo Vice-governador Antônio Andrade Garantiu A elevação Da unidade De bombeiros De patos De minas A uma companhia Independente A conquista Da hoje Da hoje Terceira companhia Do corpo De bombeiros E patos De minas E o Ascafaria Que é presidente Do PMDB O nosso diretor Presidente aqui É presidente Do PMDB Que é quem fez Uma gestão Muito importante Junto ao vice-governador Do estado Antônio Andrade Que teve a maior Que teve a maior Boa vontade De correr atrás E ainda nesse primeiro ano De governo Conseguir elevar Essa companhia A companhia Independente Que é o passo Que se dá Para a criação De um batalhão Do corpo De bombeiros Isso agora É um outro Segundo passo Isso é uma outra Demanda Que deve vir Depois de instalada Essa quarta Companhia Presidente Prazer recebê-lo aqui Boa tarde Gui Boaventura Tudo bem com o senhor? Boa tarde capitão Prazer em recebê-lo aqui Boa tarde A nossa dupla E alegria Estar aqui Com você Com os telespectadores Aqui eu mando Meu cordial Boa tarde Nesse momento De alegria Eu acho Que a Criação Da companhia Independente De Corpo De Bombeiros Em Patos De Minas Vem Colaborar Com Os bombeiros Que hoje Prestam esse serviço E corroborar Com o trabalho Do capitão Arthur Que também Durante todo Esse período Boa tarde Esteve Em cima Dessa demanda Cobrando E ontem Nós tivemos A grata satisfação De recebermos Até através Do capitão Arthur A notícia A portaria Que criou A quarta Companhia De Bombeiros É uma notícia Muito boa Mas eu queria Voltar um pouquinho No seu assunto Anterior Você está no estúdio Não tem essas notícias Mas certamente As terá dentro Em breve A Ludmilla Bahia Está fazendo Uma matéria Hoje No lixão De Patos De Minas E ela tem Algumas informações Muito relevantes Com respeito A essa questão Da limpeza urbana De Patos De Minas Vem uma notícia Extremamente desagradável Nessa área Queria apenas Uma desagradável Mais ainda Mais ainda Algumas Algumas notícias Então Vamos ficar Com a notícia Boa E já aqui Essa questão Do lixo Nós estamos vivendo Aqui entre lixos Mas tem coisas Mais complexas Vindo aí Tem na verdade Um problema Com a empresa Um problema não Uma falta De atendimento A necessidade básica Da empresa Que é recebimento A Ludmilla Bahia Certamente Vai trazer As informações Com maior precisão Mas Então era isso É a alegria Nossa De podermos levar Essa demanda De Patos E da região Porque ao tornar A Companhia Independente De Patos De Minas Nós também A tornamos regional O capitão Arthur Sabe muito bem Explicar melhor Como é Essa área De abrangência E é um passo Assim como foi A criação Da superintendência Da Copasa Ou seja Nós estamos resgatando Para Patos de Minas A condição De cidade polo Nós que somos polo Na educação Que somos polo No comércio Na saúde E temos Esses órgãos Essas entidades Aliás Algum tempo atrás A gente chorou tanto Sobre isso É verdade Ela está saindo Mais não sei o que daqui Já saiu a CEMIG Já vai Está saindo o DENIT Está saindo isso Está saindo aquilo outro Então Nessa época De notícias Tão ruins A nível nacional A gente tem uma notícia boa Que eu entendo Como uma notícia relevante Ao tempo em que Resgata Vai resgatando Aos poucos Essas demandas E mais do que isso Essa condição De cidade polo Nossa Que não pode ser Preterida Porque assim Patos de Minas O é Deixa eu complementar O capitão Arthur Prazer recebê-lo aqui Capitão O senhor deve estar satisfeito Porque é uma Grande conquista Para a sua unidade Principalmente Com certeza A elevação Da companhia de bombeiros A categoria de Quarta companhia independente Ela está no plano de comando Do povo de bombeiros De 2015 a 2026 E É um grande sonho Aqui da comunidade De quatro De menos Desde há tempos A gente luta E a comunidade Precisa E quer Tanto é Que conseguiu Essa elevação Da terceira companhia A quarta Companhia independente Não ficando mais Subordinada A partir de Primeiro de janeiro De 2016 Ao quinto batalhão De bombeiros Do Berlândia Mas com a maior Autonomia administrativa Financeira Logística Podendo administrar Melhor Seus recursos E que possa também Estar mais próximo A comunidade Fazendo aquele trabalho Operacional Com maior capacidade De viatura E também ampliando Os nossos projetos Sociais E a prevenção É um primeiro Foto nosso Você quer trocar O microfone Do capitão Pode passar Esse microfone Para ele O capitão Tecnicamente A companhia Fica subordinada Ao comando Em Belo Horizonte Está saindo aí Está ok Pode falar Tecnicamente O estado O nível de forço De bombeiros Está dividido Em seis Comandos regionais Um desses Comandos regionais É o Berlândia Através do segundo Comando operacional De bombeiros E a partir de então Como quarta Companhia independente Ele vai ser subordinado A esse segundo Comando operacional Em Uberlândia Entretanto Com maior autonomia Administrativa Proporendo gerir Por meio Os próprios Os seus recursos O que isso significa? Anteriormente Se estragava uma viatura Aqui em Passo de Minas Nós teríamos que Administrativo e financeiramente Depender De Uberlândia Agora não Nós teremos aí Logicamente Um prazo De seis meses Para nos adaptar A essa nova situação E a partir de então Teremos aí Condições De gerir Nossos próprios recursos E não depender Mais do quinto Batalhão De bombeiros Em Uberlândia E até mesmo Ampliar as nossas ações Com maior representatividade Né? Em nível regional Consolidando assim Cada vez mais Com o Passo de Minas A cidade Polo regional A sua base De atuação Cresce também Com essa Hoje nós teremos aí Um pelotão Do bombeiro Pertencente A Patos de Minas Que é em patrocínio Né? Temos aí A criação No primeiro semestre De 2016 A previsão De unidade de bombeiros Em Paracatu Junto com O SAMU Já em fase Avançada De obras Naquele local E teremos aí Provavelmente O retorno Do pelotão De Unaí Que hoje Está subordinado A unidade De Montes Claros Para a unidade Da quarta Companhia Independente De Patos de Minas E daí Consolidando a região Parte do Alto Paranaíba E todo o Noroeste Minas Tendo como base Patos de Minas Como polo regional Muito bom Vai crescer bastante Essa base De atuação Agora Oscar Eu queria falar Porque é o seguinte A gente não precisa Ficar com dedos Sobre isso Porque se não tiver Uma Uma ação política E essa ação É política Porque quando você Quando você vai Tratar com Governador De Estado Com a Assembleia Do Estado Com uma Câmara De Deputados Com o Congresso Seja lá Tem que agir Politicamente Tem que ter liderança Tem que ter gente Que vai atrás Que pede Para o fulano Que conversa Com o Ciquilano Que tem Abertura Para falar Com o Governador Com o Vice-Governador E trazer o recurso E demonstrar A necessidade E a viabilidade Disso Essa foi Uma incursão De liderança Na verdade O telespectador Bem sabe Que o alimento Que ele come A água Que ele bebe E até o ar Passa Por ações Políticas Então Nesse momento Em que é difícil Falar de política Nós temos que ter Consciência De dividir O que é De separar O que é A boa política E o que é A má política Nós entendemos Que é necessário Que se faça A boa política O que é A boa política É aquela política Que faz uma ação Onde vai Se atender A maioria Da população A maioria Do cidadão Porque Não vamos Sonhar Que nós vamos Atender Todo mundo Mas essa ação Específica Do corpo De bombeiros É uma ação Que fatalmente Atende a todo mundo Atende a toda A comunidade Porque Porque como O capitão Mesmo disse Nós estamos Fazendo Uma Implantando Uma companhia Independente E essa forma De ser independente Ela pode Muito bem Através Dos mecanismos Através Do nosso deputado Doutor Eli Através Do vice-governador Antônio Andrade Levar Até o comando Maior Do corpo De bombeiros As demandas Que nós precisamos Aqui Não só para Patos Como da nossa região Então Hoje eu acho Que é Aliás Ao longo do tempo É inútil Pensar Que nós vamos Trazer um benefício Para a cidade Que nós vamos Desenvolver um projeto Se nós Nós não tivermos Uma pessoa A nível De estado A nível De governo Para defender A nossa ideia E levar As nossas demandas Eu acho Que mais demandas Estão aí São necessárias E nós Estamos A disposição Para levarmos As demandas E cobrar A execução Cobrar O atendimento Dessas demandas Na medida do possível Nós estamos Nós temos Tecciência Que o governador Pimentel E o vice-governador Antônio Andrade Assumiram Há praticamente Um ano Vindo de uma Gestão De um partido Anterior Que teve no poder Por mais de 16 anos Então Seria uma utopia Pensar que nós vamos Resolver todas As nossas demandas No primeiro ano Até porque Fartamente divulgado O estado Foi entregue Ao governador Fernando Pimentel Com déficit De quase 10 bilhões De reais Então é uma situação Realmente muito difícil Também no momento Onde Há uma crise Instituída Que é de conhecimento De todo mundo Então nós temos Que ter A parcimora Nós temos Que ter A calma necessária Para Entendermos Que essas demandas Deverão ser atendidas Ao longo De um mandato E Volto a dizer Que nós estamos Literalmente À disposição Para Para atender As entidades Representativas De classe De patos De minas Para junto Com elas Não é porque Eu digo Sempre Que quando O trabalho De todos Quando o esforço É coletivo O mérito Também tem que ser Coletivo Tem que ser De todos E é isso O PMDB Está aí Presente Com o participante Do governo De Fernando Pimentel Com diversas secretarias E nós aqui em Patos À disposição Para Levarmos As demandas E cobrar O atendimento Dela Só para Para finalizar Presidente Patos Precisa resgatar Isso Essa questão De uma cidade Como Patos Ficar só Com o pirezinho Na mão Sem ter Os polos De decisão Fica complicado Complica Emperra O desenvolvimento Não O crescimento Depende do povo Daqui E isso O povo daqui É extremamente competente Mas o desenvolvimento Depende Dessas decisões Serem tomadas Aqui Verdade Não tenho dúvida De isso A prova Dessa Que é uma demanda Importante Para nós Mas a nível De estado É uma demanda Insignificante Ficou Durante Seis Sete Oito anos O capitão Na mesa Para ser atendida Então São gestões Que se faz Para que O atendimento Seja feito Na brevidade Que a população Precisa e que merece Muito bem Capitão Eu quero fazer uma proposta Vou lá Na sua unidade Com a nossa equipe Para a gente fazer um bate-papo Lá E mostrar As diferenças O que pode mudar O que muda Administrativamente O que muda Nessa estrutura A gente mostrar isso Para a população Que é extremamente Importante Há pouco tempo Nós tivemos aqui Um probleminha Que é um negócio Que depois a gente Vai discutir sobre isso Que é Aconteceu Não sei se o senhor Lembra Teve um acidente Na estrada Que foi Precisa de empenhar Parece que Toda a estrutura Daqui E aí pega fogo Numa casa Por infelicidade Por infelicidade No mesmo horário E aí não tinha Um carro Para ir lá Atender Quer dizer Essa estrutura Crescendo Esse tipo de problema Vai minimizando Vai ficando Mais difícil De acontecer Então eu quero ir lá Mostrar Vou lá Com a nossa equipe Para a gente Mostrar isso E discutir E falar sobre Tecnicamente Sobre esse novo Funcionamento Do bombeiro Boa Ventura Eu posso Claro Foi veiculado Na imprensa E nós recebemos Até também Um comunicado Da vice-governadoria Que uma nova Empresa aérea A Flyway Começa a voar Agora no início De janeiro Com destino A Belo Horizonte E aí, capitão Aquela questão Da segurança Do aeroporto Daquela estrutura Que era necessária Que estivesse presente No aeroporto Nas horas dos voos Está disponível Se realmente For incrementar Esse voo O corpo de bombeiros Estará apto A atender As demandas Da ANAC Nós temos Um convênio Que atualmente Ele faz A prevenção Contra incêndio De pânico No aeroporto Com bombeiros militares Naqueles horários De voos regulares E tripulando Uma viatura Referência Aquelas Da estilo Infraero Aqueles amarelin E Atualmente A gente Há condições Há um convênio Para isso Para ser executado Essa prevenção No aeroporto Para pousos E decolagens Há que se verificar A questão dos horários Que ainda nós Não temos Essas informações Para que O bombeiro Esteja ali Naquele momento E com certeza Será menos Um problema Aqui na região Principalmente Vindo a essa companhia Independente Que será mais Aporte De pessoas De recursos Materiais Para que a gente Possa atender Também De uma melhor Forma O aeroporto E com isso Permitir O desenvolvimento Regional Aqui Do município De Patos de Minas E todos Esses municípios Que aqui Nós estamos Atendendo É Bacana isso Eu ia falar De um outro assunto Mas deixo Um outro assunto Para outra hora Porque o outro lado Está capengando Então Mas que bom Que o bombeiro Está lá Se tiver qualquer problema Resolve Obrigado pela visita Capitão Estou à disposição Conto com a sua Presença lá no quartel Será um prazer O programa tem todo o espaço Aberto aqui Para a sua unidade Falar tecnicamente Do bombeiro E da sua ampliação E essa companhia Independente Como o Oscar falou Representa Uma união de esforços E a comunidade Merece De Patos de Minas Merece Esse atendimento Cada vez com mais eficiência E satisfação Do atendimento Pelo bombeiro militar De Minas Gerais Mais alguma coisa Presidente Um forte abraço Um bom final de semana A todos Aproveitando a oportunidade Em nome do PMDB Quero mandar um voto Feliz Natal A todos os PMDBistas A todos os patentes Mas já? Feliz Natal? Já pensou Está acabando o ano Já pensou Boa Aventura Então um forte abraço Muita paz Saúde Felicidade a todos Obrigado presidente Felicidade Falamos aqui com o presidente do PMDB Oscar Faria E falamos também com o capitão Arthur Que é o comandante hoje Da terceira companhia Que está sendo guindada A quarta companhia independente De bombeiros De Patos de Minas E o meu papo agora é com você Que está querendo investir Na sua formação E por algum motivo Não conseguiu fazer o vestibular Unipam Aqui vai uma segunda oportunidade Já fez a sua inscrição Para o vestibular agendado Unipam? Não? Então corra e aproveite Só a Unipam Oferece um mundo de oportunidades Para você transformar a sua vida E vivenciar a sua profissão Antes mesmo de chegar ao mercado de trabalho Acesse aí o site Vestibular.unipam.edu.br E agende o quanto antes a sua prova O resultado sai na hora Vestibular agendado Unipam Você e um mundo de oportunidades Mais informações pelo telefone 0800-940-4006 Unipam Educação que transforma Vamos de moda? Vamos cantar uma que você sabe agora Que você sabe inteirinha Não é não? E o bom é o seguinte, Paulo E o bom é o seguinte Ele erra e você erra junto Você é solidário É dupla É dupla É dupla É dupla É isso aí Então vamos deixar você falar o nome dessa música Agora que nós vamos falar Não, 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 não Não, senhor É o senhor que vai lembrar Eu tava falando pra mim aqui Que me lembro da música Me põe Não, não, não Tá de se ver Esse cara brincadeira Hoje não é nosso dia Eu falo pra ele Então, olha lá É do Felipe Falcão É do Felipe Falcão, né? Então vamos lá? Vamos lá E essa moda é boa, hein Vamos lá, então Paulo, Viola e Rogério Tá bom, rapaz? Tá bom, né? Tá bom, muito bom Vamos lá Hoje é só modão, Paulo Procure conter os seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar o seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância que separa a gente E quem é que pode saber que entre eu e você existe amor ardente Desde que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Pode pra mim os seus beijos Pode pra mim os seus beijos Está seus olhos vivendo este amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Sinto seu corpo bonito Do voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado pra viver com você O nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Te quero inteira Te quero inteira na hora marcada Eu quero ver você, minha estrela Brilhar no meu céu até de madrugada Desde que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desfaça seus olhos vivendo este amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Agora saiu bem a lesa Saiu, saiu, saiu. Agora está mais ou menos aprovado. Mais ou menos aprovado. Mais ou menos. Oi, fala aí, Ana. Gui, essa é a melhor dupla que eu vi no seu programa. Parabéns para eles. César. Obrigado. Mentiroso. Dá para quebrar um ar, né? É você. Mentiroso. Como é que é, Ana? Ah, eu quero lembrar aqui que hoje tem show do Nilson. Mandar um abraço para eles. Estamos vendo lá. Nilson de Nilson, meu amigo. Lá no Sagarana. Hoje tem Nilson de Nilson. Eles vão fazer um tributo a Teodoro e Sampaio lá. Então só vai ter moda boa lá. Abração para vocês, menina Nilson. Nilson de Nilson hoje lá no Sagarana, tá? Vem aqui comigo. Quero falar para você de saúde. Saúde é coisa séria. Por isso, na hora de cuidar da sua saúde, você deve procurar sempre quem conhece, quem você conhece, quem você confia. A Farmácia Nacional tem procedência, variedade, estoque, preço baixo todo dia e entrega na sua casa. A Farmácia Nacional tem medicamentos com super descontos. Faça o seu orçamento e comprove. Faça o seu orçamento e comprove que lá é bem mais barato. Lá cobre qualquer oferta anunciada. Atenção, na Farmácia Nacional você vai pagar menos ainda, viu? Você pegou a oferta aí, lá é menos. Lá você vai pagar mais barato. Não é igual, é mais barato. Na Farmácia Nacional você encontra tudo o que faz muito bem para a sua saúde em um só lugar. Bom atendimento 24 horas, comodidade, preço baixo, tradição e estacionamento amplo e super facilitado. Agora com quatro lojas para melhor lhe atender. Onde quer que você esteja. Major Gote 185 ao lado do Hospital São Lucas. Major Gote com o Alegário Maciel no centro da cidade. Major Gote 1157 ao lado do Hospital Regional, essa aí atendendo você 24 horas por dia. A nova loja da rua dos Guaranis, número 13, anexa ao supermercado Bernadão Antigo Campo do Alaria. E você pode também fazer o seu pedido através do telefone 3823-1313. 3823-1313. Farmácia Nacional faz muito bem. O telefone está aí na tela. Acontece no próximo dia 12 de dezembro a primeira corrida noturna organizada pela Paróquia do Rosário. As inscrições para quem quer ganhar a camiseta terminam amanhã, viu? Para nos dar mais informações, aqui a Paula Amélia de Souza, que é organizadora voluntária e o paroco da Igreja Nossa Senhora do Rosário, o Padre Ezequiel. Beleza? Então é Paula Amélia mesmo? Isso. Como vai você? Tudo bem? Prazer. Boa tarde. Prazer em te receber mais uma vez aqui, Padre. Prazer, todo meu mais uma vez. Alegria estar aqui com você. Mas e como é que é essa corrida? Fala dessa corrida aí, Paula Amélia. Bom, nós estamos arrumando um evento bem bacana para toda a nossa comunidade. Vai ter um percurso de corrida de 5 quilômetros, então já tem bastante inscritos. Junto também vai ter a caminhada, são 3 quilômetros. 5 quilômetros podem correr em quantas horas, Padre? Porque de repente até eu participo dessa corrida. Se poder aí correr umas 10 horas, mais ou menos. O importante é chegar. O importante é chegar. O importante é chegar. E aí, Paula Amélia? E a caminhada são 3 quilômetros. Então nós estamos convidando toda a comunidade. Vai ter os kits para a participação das crianças, das famílias. Vão ter as camisetas também para quem vai caminhar. Medalhas de participação para quem vai caminhar. E para os corredores tem uma premiação. Os 3 primeiros lugares, masculino e feminino, tem uma premiação em dinheiro para aquele que chega na frente. Muito bem. Esse evento é para arrecadar algum dinheiro? Sim. Nós estamos já há 6 anos com a obra da reforma da Igreja do Rosário. Então, o Padre Ezequiel está aqui para a gente reforçar. O Padre Ezequiel esteve aqui há pouco tempo e falou, agora acaba aquilo ali. Agora a gente passa a régua. Ainda não passou a régua. Não, ainda falta um restinho. Parece que construção de igreja não acaba nunca. Mas falta pouco agora. Falta a parte externa, o jardim, a pintura. E quando chega no final, aí é que demora mesmo. Porque o acabamento é o que é o mais caro. O acabamento é o que é o mais difícil, o mais delicado de fazer. O interior da igreja está, bem dizer, concluído. Alguns detalhes. E a parte externa que está faltando. E acredito que agora sim, esse mês de dezembro e janeiro, nós já estamos vendo uma data com o senhor bispo para fazermos a dedicação da igreja, que é terminado tudo. Em janeiro, se Deus quiser, nós faremos a dedicação da igreja. Muito bem. Agora, junto com esse evento, tem a parte religiosa? Porque esse mês, lá para a igreja do Rosário, esse mês é muito importante, né? Então, tem alguma parte religiosa junto com esse evento ou não? Não. No dia da... Ficou só o evento para o dia da corrida. Nós não teremos nenhum momento religioso, né? A parte religiosa, a parte de oração, fica para outro momento, né? Apesar que no dia 12 de dezembro também, é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América. Nós recordaremos, rezaremos sim. Mas com o evento, juntamente com a corrida e a caminhada, não teremos um evento religioso. A igreja de Nossa Senhora... Do Rosário. Do Rosário. Isso. É, nós encerramos no último domingo, 29, passado, os festejos de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, com os ternos de Congado, Moçambique, né? Que foi bastante interessante, foi divulgado aqui também, né? Então, com essa celebração do dia 29, nós encerramos os festejos de Nossa Senhora do Rosário. Muito bem. O Paulo Amélio, para as pessoas participarem, vamos ratificar isso aí, vamos reforçar isso aí. Para as pessoas participarem. E chamar a atenção das pessoas da comunidade ali, né? Do entorno da igreja, para participar, para dar sustentação a esse evento, né? Isso. Nós queremos convidar toda a comunidade, vai ser um momento de confraternização, nós estamos no mês do Natal, então vai ser um momento bem bacana para a gente fazer isso em família. Vai ter depois da corrida e da caminhada, vai ter o movimento das barraquinhas, né? Então vai ter uma oportunidade também da gente estender. E, na realidade, a gente gostaria muito que todos pudessem participar conosco, porque vai ter lá os nossos patrocinadores, né? Eles vão estar disponibilizando pessoas para fazer a ferição de pressão arterial, da glicemia, então o HNCF vai estar toda com a sua equipe lá. O Unipam, os alunos vão estar participando, fazendo um pré-aquecimento com o pessoal que vai correr e vai caminhar. Então, assim, o Colégio Leonardo da Vinci, a Água e Terra, a nossa Semil, que está nos ajudando, um apoio bacana. Então, assim, nós queremos também poder passar isso para a comunidade toda, que ela conheça os nossos patrocinadores, que ela possa aproveitar do que eles estão nos oferecendo. E vai ser um momento realmente de priorizar a saúde. Então, nós queríamos movimentar toda a família, toda a nossa comunidade, para que pudesse participar conosco. A lista dos corredores, graças a Deus, está de vento em polpa. Então, os corredores, você brincou aí, se leva muito tempo, mas para quem corre muito, 15 minutos, esse trajeto está liquidado. É, mas eu, se eu for lá, é 5 horas, não é? Fazer uma disputa nós dois. Mas, assim... Vamos lá, vai só para eu e o padre. Mas, para quem não quiser correr, né, a caminhada, vai ser um momento gostoso de ir com a família. Tem muita criança participando. O pessoal vai ter até neném indo de carrinho para a caminhada, mas para ser solidário a nossa causa. Muito bem. Padre, aquela intimação para o pessoal... Isso, convido a todos, mais uma vez, né, para participar lá conosco. Ao mesmo tempo que está participando, confraternizando, está também nos ajudando a concluir a nossa igreja. Então, venha, venha participar conosco, nos ajudar e confraternizar conosco. E aproveito, mais uma vez, a oportunidade para te agradecer, Gui, pelo espaço, sempre pela oportunidade que nos tem dado para divulgar nossos eventos. Tanto os eventos que nós temos para arrecadar, os fundos para construção, também os eventos religiosos que nós organizamos lá na Igreja do Rosário. Tem certo. Muito obrigado. Aproveitar também para agradecer o apoio da Polícia Militar, a Prefeitura que está nos apoiando também, os bombeiros. Então, eu queria agradecer, porque realmente a gente precisa do apoio para um evento desse. Então, muito obrigada a todos. E obrigado a vocês por participarem aqui do programa, tá? Obrigada, Gui. Obrigada a vocês pela divulgação e pelo apoio, viu? Olha, todas as notícias que você vê aqui na NTV, você vê também no patosja.com.br. Veja aí. Veja o que é notícia agora no portal patosja.com.br. Após anos de espera, Corpo de Bombeiros de Patos de Minas será independente. Através de uma gestão do vice-governador Antônio Andrade, foi garantida, depois de sete anos de espera, a elevação da unidade de patos de Minas à 4ª Companhia Independente. Justiça condena acusados de matar mulher usada como escudo em 2012. Os réus teriam assassinado a dona de casa quando o alvo de uma desavença a usou como escudo humano. Condutor de 81 anos fica ferido em acidente próximo a presidente Olegário. A vítima disse que seu carro foi fechado por uma carreta e, com o susto, acabou perdendo o controle direcional do carro, que capotou. Muito bem. Eu não sei o que esse povo que toca instrumento tem nos dedos, rapaz. Fala, silêncio, que está voltando o negócio. Está pelém, 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 pelém. Não pode parar, né? Toque então, Paulo. Toque então, Rogério. É o Rogério. Cadê o CD? Deixa eu mostrar o CD e o DVD. Traz aí para mim, fazendo um favor. O DVD também. E no YouTube? Esse aqui é o... Todos quiserem ver. Esse é o DVD, ó. Esse aqui é o DVD. Tem os vídeos no YouTube, está ali. Tem? Tem nossos vídeos, está no YouTube, lá, Paulo Viola e Rogério. Tem o nosso Facebook também, Paulo Viola e Rogério. Esse aqui é Paulo Viola e Rogério, está aqui. Eu já mostrei esse DVD. Já vieram aqui umas 50 vezes também. Já mostrei aqui. Vamos cantar, vamos cantar então. Vamos cantar o Pupurri que a gente gravou nesse DVD. O tempo ruge, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Do preto e o branco, escuta. É o Pupurri que você vai cantar. Depois que você cantar, eu vou falar qual que é a minha opinião a respeito disso. Mas pode tocar aí, vamos lá. No bastidor, né? Não, eu vou falar ao vivo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pupurri que você vai cantar. Gavião da minha foice não pega pinto, também a mão de pilão não joga peteca. O cabo da linha enxada não tem divisa Nas meninas dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar No cano da carabina não vai torneio A porca do parafuso nunca deu cria Na casa do João de Barco não tem goteira Preto bebe porque gosta, branco porque aprecia Mas tem preto e tem branco e não tem essa mania Preto e branco em nossa terra tem a mesma regalia O sol nasceu para todos, todos tem a luz do dia É no preto e no branco que o nosso Brasil confia A cor que temos na pele e a natureza quem traz Tudo aquilo que Deus fez não tem ninguém que desfaz Seja preto ou seja branco nós somos todos iguais Eu não tenho preconceito, tanto fez ou tanto faz Se tem preto que perturba tem branco chato demais Roubo-fefeco Muito bem, agora posso falar o que eu acho de Pupurri? Isso é muito radical Não, não sou não Eu vou falar para você Não, não, não Toda dupla canta Pupurri, não canta? Eu acho que é a maior falta de educação que tem Quem inventou esse trem Pupurri? É um mal educado Porque quem gosta da primeira música Como é que chama a primeira música que vocês cantaram aí? Não, não, não Nem lembro Estava prestando atenção aqui Mas quem gosta da primeira música Quer ouvir ela inteira Quer ouvir ela inteira Quem gosta da música quer ouvir a música inteira Aí vem uns desavisados, uns mal acabados Parte as músicas, põe só os pedacinhos Está baixando que está fazendo um Está bafando, né? Um grande negócio Quer dançar, toca a música só tocada Não precisa ficar amolando os ouvidos da pessoa Falou disso Falou disso Falou disso Agora, é falta de educação Esse negócio de Pupurri Todo mundo que cantar Pupurri é mal educado E agora você fica calado que eu vou falar um negócio Que não faz barulho aí não Senão eu não acabo o programa hoje Vamos lá Eu quero falar para você aqui da Copatos Põe na tela aí Quer renovar a sua cozinha neste final de ano? Então participe do Natal Cozinha dos Sonhos Copatos Você pode ganhar uma cozinha super equipada E ainda com uma geladeira recheiada com os produtos Copatos E ainda muitos outros prêmios Para participar, compre em uma das unidades de negócio Copatos Preencha o cupom da promoção E deposite na urna para concorrer O sorteio vai acontecer dia 23 de dezembro no meu programa Para saber mais, acesse copatos.com.br Copatos Sempre presente Muito bem Você viu aí o que eu disse para você aí no VT Então a Copatos vai dar um presentão para você neste final de ano Participe do Natal Cozinha dos Sonhos Copatos Concorra a uma super cozinha Muito bem equipada Com uma geladeira recheiada Com os produtos Copatos E muitos outros prêmios Lembrando que a promoção Só é válida para as compras de produtos Ou serviços realizados nas unidades de negócios Copatos Lojas de leite e derivados Copatos Posto Copatos Agropecuárias Copatos E rações e suplementos Copatos Toda semana tem sorteio de brindes Nas unidades de negócios E no dia 23 de dezembro Sortearemos aqui no programa Uma cozinha completa E por falar em sorteio Hoje aconteceram os primeiros sorteios de brindes Da promoção nas unidades de negócios Vamos conferir como foi Roda aí, põe na tela Boa tarde Gui A promoção Natal Cozinha dos Sonhos da Copatos Está só começando Serão quatro sorteios ao longo do mês Hoje eu estou aqui em Lagoa Grande E vou mostrar para vocês Todos os detalhes desta primeira etapa Eu estou aqui na agropecuária da Copatos Em Lagoa Grande Acompanhando o primeiro sorteio Da promoção de Natal da Copatos Os sortudos de hoje Faturaram um kit de produtos Copatos E um kit também contendo ferramentas Bom, Limar, quais são esses sortudos de hoje Que vão faturar esses grandes presentes? É, então quem recebeu a cesta de produtos Copatos Foi o cooperado N Xavier de Oliveira E o kit de ferramentas Salvador Campo da Silva Todos os dois são cooperados Clientes nossos aqui E como que eles podem fazer para pegar esses presentes? Podem retirar aqui mesmo com a gente Bom que eles podem passar aqui Dar uma conferidinha nos produtos, na loja É, fazer uma visita aqui Aqui sempre tem novidade A agropecuária Copatos Lagoa Grande Sempre tem inovações e novidades todos os dias Bom, e essa promoção, né A promoção Natal Cozinha dos Sonhos Tem parceria com o programa Gui Boaventura Tá só começando, né Como que o pessoal pode fazer para participar? É nas compras, né Em todas as unidades Copatos Aqui no caso da Lagoa Grande Aqui na loja e na loja de leite e derivados E retira o cupom O pessoal tá bem empolgado de receber o material em casa E eles mesmos já estão cobrando os vendedores, né O cupom para participar Para ganhar essa tão sonhada Que cozinha aí dos sonhos Copatos Bom, tem mais quantos sorteios até o final da promoção? É, tem mais três sorteios individuais em cada loja Da mesma forma, um produto Copatos E escolher depois um outro brinde E no dia 23, todas as lojas vão juntar num sorteio Só para a cozinha dos sonhos Que é o grande prêmio Bom, lembrando que nesse dia o sorteio será ao vivo, né No programa Gui Boaventura Exatamente, vamos estar ligadinho aí, né E torcer para o pessoal Convido a todos para participar com a gente aí, né Participar bastante Quanto mais cupons, tem mais chances Que é uma cozinha maravilhosa mesmo, né Um grande prêmio, uma grande promoção da Copatos Bom, e esses ganhadores de hoje Eles também estão concorrendo aos prêmios finais, é isso mesmo? Exatamente, eu já tirei cópia aqui dos cupons Para a gente entregar os prêmios, né E devolvemos aqui já os cupons Para continuar concorrendo aos demais prêmios E o grande sorteio no final Então só desejar boa sorte ao pessoal, né Boa sorte a todos Muito obrigado por estar participando com a gente aqui Todas as promoções que correram durante o ano E essa para coroar todo esse trabalho de 2015 Que foi maravilhoso Muito obrigada É com você, Gui Muito bem, obrigado, Jéssica Olha aí, vamos lá para o nosso telefone Telefone na tela O pessoal que está ligando para cá O Edson do Bela Vista Moradores do Nova Floresta Agradecem o Gui Que reclamou no programa A respeito da falta de médicos No posto de saúde do bairro Após alertas, as autoridades tomaram providências Aleluia, né Graças a Deus A Rosimeire do bairro Vila São José Operário Reclamações da sujeira Na rua Florianópolis No bairro São José Operário Aparecida de Santana de Patos Reclamações da demora e descaso No atendimento das agentes de saúde Em Santana de Patos Vamos atender direito aí, gente A Roberta do bairro Ipanema Sistema prisionário do Brasil Como é que é que fala aqui? Sistema prisionário do Brasil Deveria ser baseado nos Estados Unidos Onde os assassinos têm prisão perpétua E não há impunidade para crimes hediondos E há impunidade lá, né Lá há impunidade para crimes hediondos João do Bela Vista Na rua Pedro Castorino No bairro Bela Vista Tem um poste sem luz Há mais de um mês Moradores reclamaram para Semig e Prefeitura Porém, ninguém tomou providência A cidade está aí no escuro Essa mão é do Chico Doido Vamos para o sorteio agora, não? Vamos lá para o sorteio? Aí, sorteando Vamos sortear o ingresso Para a festa de volta aos anos 80 Primeiro ingresso ganhou a Maria Do 9999 Só tem 9 nesse número aí 9999 Final 99 Só falta ser 9999 9999 Aí as pessoas vão ligar para você No segundo ingresso Para a festa de volta aos anos 80 Ganhou o Borges Não é Borges É Jorge Do 9765 Final 65 Muito bem Agora nós vamos sortear um DVD Da dupla Paulo, Viola e Rogério A Fátima ganhou Do 9765 Final 44 Segundo DVD Vocês vão ver o Sembrante dos Cabra cantando aí Tá? No DVD O Tote ganhou 9780 Final 93 Vamos agora para a CD Eu tenho dois CDs aqui Dois Vamos lá Primeiro Jair Nunes Do 3825 Final 36 Ganhou o primeiro CD Rodando o computador Para sortear o segundo CD Rodando o computador aí A Larissa ganhou o segundo CD da dupla Paulo, Viola e Rogério 9686 Final 23 Vamos resumir a prosa aqui hoje? Vamos? Por hoje? Por essa sexta-feira? Paulo Obrigado pela sua participação aqui Obrigado Eu te agradeço Você participou certinho Não errou Foi bacana Você quer mandar abraço? Você pode mandar abraço Pode mandar abraço Você pode Para quem você quiser Mandar abraço De novo Minhas amigas da Médica Imagem Meus amigos Que trabalham Doutor Ré Doutora Ana Grande amigo nosso Desse bem trabalho Grande amigo meu Mãe dele É que nem uma mãe para mim Mandar abraço Para todos os amigos Então tá bom Só isso? Só Para você também? Para mim também Obrigado viu Abraço para você também Agora é o seguinte Deseja Feliz Natal aí Para todo mundo E um Feliz Natal para todo mundo Tá bom Agora o senhor é o seguinte Você errou a música Mas você canta muito Muito obrigado Entendeu? Você canta Precisa de algumas coisinhas Mas isso aí a gente resolve depois Questão de memória Esse negócio não é brincadeira Para quem você vai mandar? Se você não mandar Um beijo para minha esposa Lá em Coromandel Se você não dormir E aí dormir no sofá é ruim né? E desejar um Feliz Natal para todos E lembrar aos Coromandelenses Que estaremos fazendo o Réveillon do Lions Com a nossa banda lá Convidar todo mundo Para participar lá com a gente Para o Mandel Bacana Valeu gente Valeu Obrigado 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 pela participação de vocês Voltem mais vezes Você viu aí Os elogios né? O povo não se manifesta à toa não Então a dupla É muito boa mesmo Sou fã da dupla E que quero vocês mais vezes aqui Tá certo? Estamos juntos Já preparam aí para encerrar Eu vou encerrar o programa Vocês ficam cantando aí Pode ser? Obrigado pelo carinho da sua audiência Eu vou voltar na próxima segunda-feira Se Deus quiser Um abraço para você Bom fim de semana Tchau Estrela de ouro Valeu São Pedro Meu Deus Onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudades dela no mundo de lágrimas Meu Deus Meu Deus Pande que o vento encontre com ela Pra dar-me as tristes notícias com seu açoite Dizendo por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus Eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Deusa da minha sina Legenda por Sônia Ruberti